Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. É meus amigos, clima quente em São Januário e falar uma coisa pra vocês. Ontem a reunião que a gente teve no Conselho Deliberativo foi algo aí onde tivemos um teatro de horrores. As perspectivas pro Vasco em 2022 são as piores possíveis. A gente vai fazer um resumo sobre o que aconteceu lá na reunião do Conselho Deliberativo. Vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços e alguns agentes políticos do Vasco aí simplesmente se manifestaram. E hoje pela parte da manhã, rapaz, o carro pegou fogo lá em São Januário, um incêndio na porta do clube. Então, tá muito quente, me acompanhem até o final. Eu peço a você pra se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. E, meus amigos, eu vou colocar aqui no começo do vídeo o grito de casaca dos Conselheiros do Vasco após a reunião. Isso traduz como que está o nosso clube. Depois eu volto. desmultem os microfones. E atenção, bascaíno! Salvagem o nada! Um, dois, 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 dois. Então, como é que é, que é, que é? Casaca! 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 Pois é, meus amigos, esse é o retrato do Vasco da Gama em 2021. Um clube com uma gestão incompetente, com conselheiros inertes e ontem foi uma apagação de mico até na hora de puxar o casaco. 2021 é um ano para se esquecer e dizer, meus amigos, é o pior ano da história do Vasco da Gama sem dúvida nenhuma. O Vasco da Gama, que ficou na quinta colocação no campeonato carioca, teve torcedor que comemorou. O Vasco que teve grandes dificuldades aí para poder passar sobre a Tombense, a Caldense e o Boa Vista na Copa do Brasil. Chegou às oitavas de finais aos Trancos e Barrancos, perdeu por São Paulo e amargou o quinto rebaixamento ao ficar na décima colocação na Série B. E como isso não bastasse, ontem na reunião do Conselho Deliberativo, o Jorge Salgado dormiu. A gente vai colocar o Jorge Salgado deitado enquanto rolava a situação da reunião do Conselho Deliberativo. Ele deve apresentar uma série de documentos. E aí a gente está falando do balanço patrimonial. Meus amigos, é um desrespeito total com você, torcedor do Vasco. Você sofrendo uma reunião aí de proposta orçamentária e o Jorge Salgado deitado. Isso é um depósito com o torcedor vascaíno. Mas as perspectivas, meus amigos, são as piores possíveis para 2022. O orçamento do futebol do Vasco vai ser menor do que em 2021, pasmem os senhores. O Vasco da Gama, com o departamento de futebol, pretende gastar apenas R$ 45 milhões e sendo R$ 37 milhões de folha para os atletas. Isso mesmo. Sendo assim, meus amigos, a gente fica até sem clima para poder falar sobre a situação de reforços. Porque o Vasco da Gama não vai ter condições de trazer o Diego Souza. Inclusive com relação ao Diego Souza, o presidente do esporte, simplesmente disse ontem que o Diego Souza está com 70% de chances de acertar com o esporte. E por questão de educação, a gente vai explicar a situação dos dois paraguais. Porque o Jorge Ricaldi realmente está acertado com o Vasco. Ele gostaria de jogar no clube. Porém, o que ocorre? O Olimpia achou a proposta do Vasco ofensiva. Porque foi muito baixa aí. E o Olimpia não vai liberar o jogador. Esse atleta só vem para o Vasco se ele conseguir uma rescisão na Justiça do Trabalho lá no Paraguai. E olha que o Regis Marques forçou uma barra, o empresário dele, para ele vir jogar no Vasco. E a situação mais próxima aí de acerto seria a situação do Luiz Amarilha. Segundo a atenção vascaínos, o velho Sartfil, para liberar o jogador, pediu 250 mil dólares. E o Vasco da Gama só vai chegar a 150 mil. Informação que o Flávio Dias deu ontem. Então é o seguinte, essas são as condições. Com relação aos outros jogadores aí, o Vasco não conseguiu simplesmente manter o Daniel Amorim. Daniel Amorim deixando o clube aí. E a gente vai ver, meus amigos, de repente aí, Castan e Vanderlei na equipe do Vasco da Gama para 2022. Uma vez que o Vasco ainda não conseguiu fazer a rescisão de contrato desses atletas aí. E o Levenciano se manifestou sobre a reunião, o Roberto Monteiro também, e os dois totalmente aborrecidos sobre essa reunião do Conselho Deliberativo. O Roberto Monteiro falou, abre aspas para ele, Salgado sua batata está assando, melhor você preparar a sua carta de renúncia. Então já se falando aí da renúncia, da saída do Salgado aí nos bastidores do Vasco. E o Levenciano disse, né, ele criticou o orçamento e abre aspas para o Leven, o mesmo planejamento financeiro de sempre, renegociar dívidas, alongar pagamentos e não pagar. Agora, o pior de tudo foi o seu Júlio Brant ontem. Seu Júlio Brant ontem disse que é oposição, cara mentiroso. E Júlio Brant, eu já disse já para você aqui algumas vezes, você é o principal responsável, você que bancou essa ação do Mussa. O Mussa está aí na sua chapa amarela. E vocês simplesmente colocaram um Salgado lá. Você está achando ruim o que está acontecendo no Vasco? Pede o Mussa para retirar a ação. Tenha dignidade, certo? Pede o Mussa para retirar a ação. Mas não age aí com hipocrisia, senhor Júlio Brant. E meus amigos, a situação no Vasco, o clima muito quente. Porra, agora na parte da manhã, o carro pegou fogo na porta do clube. E olha, vou colocar o vídeo aqui para vocês. Então está aí, meus amigos. O carro pegou fogo. E é o seguinte, polícia agora apurando aí se foi uma coisa organizada, se foi uma coisa feita ou se foi aí um erro aí simplesmente natural da mecânica do carro aí. É, meus amigos, clima quente em São Januário. Carro pegando fogo. E é o seguinte, meus amigos. Essa semana, a última semana do ano, para piorar a situação, os funcionários do clube ainda estão com salários aí sem ser pagos. Uma grande sacanagem que é feita aí com os funcionários do Vasco da Gama. Mas a gente vai estar lutando aqui com unhas e dentes. E o senhor Adriano Mendes tem que sair do Vasco da Gama. É um irresponsável. Pegou dois anos lá do Campelo. Mais um ano aí do Jorge Salgado. Está no Vasco da Gama só porque o grupo político dele é forte. E esse cara aí está jogando o Vasco na merda. Assim como todos eles que estão lá. Seu Osório, Vitor Roma, Salgado, Duque Estrada, Bulhões. Todos vocês são despreparados para estar aí ocupando cargos no Vasco da Gama. Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles. A verdade prevalecerá. E vai da Vasco. Valeu.